Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Nós viemos fazendo uma série de reportagens sobre a questão da dependência química. Nós vimos pessoas que estão lutando contra a dependência. Nós vimos o caso do Júnior, com o filho, Rafael, se recuperando. Tivemos também a presença do Silvio Meirelles, o conhecido Gibi, do Grupo Alcoólicos Anônimos. O Jefferson já esteve lá, aqui da comunidade Senhor Jesus. E hoje nós viemos aqui, a convite inclusive do Jefferson, ver e acompanhar e mostrar aquelas pessoas que estão aqui na comunidade, no seu processo de recuperação na luta contra a dependência química. Estamos chegando aqui, Jefferson. Estamos chegando aqui como prometido no ar, no Lagoa Meio Dia. Estamos chegando aqui, boa tarde. Conhecendo essa estrutura. No meu caso, assim, a nossa casa aqui é a primeira vez, mas a Lagoa TV já esteve aqui. Jefferson, como é que está a situação aqui? A gente está percebendo que tem uma boa estrutura aqui, né? Hoje nós temos o mínimo necessário para quem quiser fazer um bom tratamento, né? Deus da parte física até a parte psiquiátrica e psicológica. E assim nós vamos conhecer, vamos aumentando para conhecer. A gente já, vamos conversando aqui, a gente já vê que na entrada aqui, tu já tem ali os três pilares, né? Do processo todo, como a gente tinha conversado inclusive ao vivo aquele dia no programa O Meio Dia. Ali nós temos trabalho, disciplina e espiritualidade. Como é que funcionam esses três pilares aqui hoje, já que nós estamos aqui no cotidiano da comunidade? A base do tratamento é a espiritualidade, né? Então a gente inicia o despertar, tem o café da manhã, depois tem a espiritualidade, esse reaproximamento com Deus, com esse poder superior. Depois disso, depois disso nascer uma disciplina que vai, é coisa que todos nós na dicção ativa são desorganizados, vem se reorganizar, entender-se? E o trabalho é a manutenção diária. Sim. É aquilo que se desenvolve, que vai fazer a pessoa cada vez caminhar mais no caminho da recuperação. Nós estamos chegando aqui, está na hora do café, né? Isso, agora é o horário do café. Nós estamos aproximadamente aqui umas 15h30, 4h da tarde, né? Isso, é 4h30. Estamos chegando bem no momento que a espiritualidade faz parte na hora do café, na hora do almoço, no cotidiano. Todo horário, assim, antes das refeições, antes das refeições é feita a espiritualidade, é feita uma oração. Então, quantos estão aqui hoje buscando a recuperação? Hoje nós temos 25. 25? De onde as pessoas? São só de TAPs? Não, nós estamos acolhendo de todo o Estado. Estado? Todo o Estado? E também do Uruguai, também nós temos. Nós temos uruguaios aqui também. Jefferson, como iniciaste aqui, tu pensaste que chegaria a ser esse ponto, assim, com essa estrutura? Na verdade, assim, como se diz, né, a gente tem um trabalho que é onde que fala que sozinho eu não consigo. Então, cada vez mais a gente vai buscando ajuda a um, ajuda a outro e essa corrente vai aumentando cada vez mais. Então, a recuperação é isso. E a casa, a casa é a recuperação. A casa, ela se faz não pelo Jefferson, mas sim por cada acolhido que tem nela hoje. Entendesse? Por cada acolhido que tem, que hoje, que nem hoje. Hoje é um horário livre, depois do café, tem futebol, tem o horário de lazer. Nós temos aqui ao lado, aqui, já temos um campo de futebol aqui. Vamos dar uma chegadinha aqui. Nós estamos saindo aqui, onde o Ronaldo agora filmou, é o refeitório, né, aqui que vão te fazer as refeições. Aqui é o refeitório, aí aqui é o campo de futebol. Nós estamos produzindo agora, nós conseguimos a estufa orgânica, nós vamos começar a produzir para se tornar autossustentável a comunidade. Na parte das hortaliças, da verdura, dos legumes, tudo. Essa estrutura é conseguida através de um convênio, né? É, foi do convênio da vara criminal judicial, foi. É o recurso que fica lá, de multas, enfim, que é distribuído para entidades. A entidade, a entidade aqui da comunidade, esse senhor Jesus, também teve um acesso e essa verba, como a gente está percebendo, já está sendo investida. Já, já está sendo investida, já está sendo, como nós fomos contemplados, já, assim como também o telhado, nós fomos contemplados, foi através da verba também, já fizemos. Então, agora nós estamos fazendo ali e cada vez a gente vem construindo mais melhoria da casa para acolher o recém-chegado, né? Isso ajuda? Bastante. Ajuda bastante? Bastante. Essa importância dessa verba? Ajuda, bah, para nós, a gente torce todos os anos para ser sorteado, na verdade, porque é um ano sim e a gente fica rezando para o outro também, que é difícil, né? Mas, graças a Deus, a gente vem um ano sim e um não, um sim e um não. Então, eu não posso me queixar, eu não posso dizer que não estou sendo, que nem esse ano a verba era um valor e foi dado a metade, mas que bom que foi dado a metade, vai dar para nós fazer, não aquela expressão que a gente queria, mas nós vamos fazer aquilo que vai ser disponível. Só para nós, assim, lembrar que é o nosso web telespectadores. O pessoal começa cedo com aquela oração, com aquilo desenvolvendo espiritualidade, aí começam os trabalhos, manual ou conversas, reuniões, como é que é o cotidiano, assim? Tem o café da manhã, né? Que é às oito e meia, tem o despertar, que é às sete e meia, café da manhã às oito e meia, aí tem a espiritualidade, que é uma oração ecumênica, não congregamos nenhuma religião aqui, aí depois tem o estudo bíblico, que é quarenta minutos, depois do café, que vai até às nove e quarenta, por aí, aí depois tem a laboterapia, que é a manutenção da casa, a organização. São tarefas que eles cumprem de se auto-organizar. Isso, dentro da instituição. E aqui, como nós aqui hoje, nós estamos construindo, e a gente sempre fala, né, quem passou por uma comunidade terapêutica sabe a necessidade do que é mais um tijolinho que a gente vai pondo, né? Aquele que faz o tratamento sabe a importância do recém-chegado chegar e chegar na casa, uma casa bem acolhida. Hoje, tudo que vocês podem ver não é graças a mim, mas sim graças a cada acolhido que está dentro da instituição e que passou pela instituição, que fez o tratamento, que está bem hoje na rua, entendesse? Isso tudo é mérito da recuperação. Nós estamos vendo aqui, aqui nós estamos no refeitório, né, mas mais ali temos a estrutura onde é o dormitório, os quartos dos acolhidos. Aqui nós temos os banheiros, que são o banheiro coletivo, nós temos aqui os quartos, vamos passar aqui pra lá. Aqui nós temos uma sala de literatura, sala de literatura, sala de música. Temos até um violão aqui, olha, e está afinadinho, hein? Temos livros, temos aqui uma biblioteca, olha aqui, Ronaldo, olha só. Temos uma série de títulos de livros aqui, né, então o pessoal procura também esse espaço? Tem, procuro. Procuro aqui, é uma sala da literatura, né? Isso é uma realidade que muitos na sua vida, como estavam lá fora, quando estavam no processo de independência, nem chegavam perto de um livro. Nem chegavam. Um processo de reeducação. Reeducação, que nem eu tenho um acolhido que ele fez a quarta série, ele não sabe escrever, ele está aprendendo a escrever aqui dentro da instituição. Então ele vem pra cá, você senta aqui e vai começando ali. Deixa eu ver se é esse aqui o caderno. Quantos anos tem esse acolhido? 36. 36 anos. Então não é esse aqui, esse aqui é o Uruguai. Quantos Uruguai são? São seis. Isso é um convênio? Como é que eles souberam, chegaram até aqui? Eu tenho um representante da Comunidade Terapêutica lá em Montevideo. Ele fez o curso da FEBRACT e eu sou a única instituição pela Federação Latina Americana reconhecida. É a nossa aqui, pela FLACT. Então ele, através da FLACT, indicou ele e ele indica a instituição, a Comunidade Terapêutica Senhor Jesus, que tem o método em cima da conscientização, né? Que nós trabalhamos em cima da conscientização. Porque a dependência química é uma doença biopsíquica espiritual. Então não tem como tu tratar a parte física e não tratar a parte mental. Não tem como tu tratar a parte mental e não tratar a parte espiritual. E assim por diante. A gente trabalha em cima desses três ênfases. Então por isso que... Que estavam ali na entrada. Que estavam ali na entrada, isso mesmo. E temos aqui o pessoal que gosta de música. Também tem o seu espaço aqui, né? Aqui nós temos os dormitórios. Os dormitórios estão aqui. É tudo muito próximo. É muito fácil, né? Do pessoal se organizar. Olha só. Temos aqui... Vamos entrando aqui, Ronaldo. Olha só. Isso faz parte também do processo, né, Jefferson? Olha só. Aqui a gente percebe que está tudo arrumadinho, tudo organizado. Coisa que na vida anterior, no momento, antes de chegar aqui, a coisa era... Vamos jogar as roupas ali por cima do que tiver. E nada. E hoje aprende a saber que travesseiro é na cabeceira. Que as roupas de cama é nos pés da cama. Que o lençol é bem estendido. Então é a organização. Os sapatos, os chinelos têm que ficar organizados. Tudo. Tudo. É um processo de reaprendimento. Isso. Está reaprendendo. Reaprendendo. Está se reabilitando. Na verdade, a gente entra aprendendo a comunidade terapêutica para aprender a... Aprender a se acordar no horário certo. Aprender a comer. Aprender a dormir. Aprender a viver de novo. É o renascer, na verdade. Tu está nascendo e aprendendo tudo de novo. Tudo de novo. Não importa quantas vezes a gente caia, mas o importante é saber que tem oportunidade de fazer diferente, de mudar. Entendesse? Essa é a mudança. E por mais incrível que pareça, de tão simples que é, ela é mais difícil que vocês possam imaginar. Porque mexe com todos os nossos instintos. A recuperação, ela fala, né? Ela mexe com todos os nossos instintos. Tudo é motivo de usar droga. O monitor vem aqui e vê a... Isso aqui tudo desarrumado. O monitor vai dar uma medida reeducativa para ele. Aí vai ser onde ele vai aprender. Ele vai aprender. Opa! Para aí que não... Se for lá na rua, lá ele vai... O início é mais complicado, né? É complicado. Mas... Os velhos hábitos. Isso. Mas aí a gente fala. Isso é um chavão de comunidade, né? Infelizmente, ninguém mandou usar droga. Agora só tem que aceitar. E aceita que dói menos, né? É mais fácil aceitar o monitor te puxando a orelha para te manter as coisas organizadas do que pegar e ir na rua lá e morrer por causa de um cinco de pedra. Ou perder a família por causa da droga. Tem alguma diferença? Tu trabalha assim, não só com o usuário de crack, o usuário do dependente químico na cocaína, mas também com o álcool. Há uma diferença no tratamento? É tudo igual? Ou os hábitos também mudam? Tem que dar um tipo de... Tu tem que dar um... Ou varia de pessoas para pessoas? O tratamento é individualizado. Porque é em cima da conscientização, né? Não tem como tu cobrar de um exemplo assim, ó... De um senhor que usou 42 anos de alcoolismo para um dependente químico que usou 8 anos de droga. De pedra, de crack, por exemplo. Crack, o que acontece? A doença, não tem como pôr um termômetro quem está mais e quem está menos, entendeu? Mas, psicologicamente, o alcoólatra é mais... Aquele alcoólatra é o etílico do álcool mesmo. Ele chega aqui a ponto de uma amnésia alcoólica. Ele chega aqui sem saber nem aonde está. E o dependente químico, não. Ele chega aqui porque ele quer parar. Porque aqui é voluntário. Então, ele quer parar de usar. Então, por isso que ele está aqui. É o querer, a vontade. Nós vemos aqui também que temos aqui todo o cronograma da Fazenda Senhor Jesus. de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem todos os dias da semana e o horário até as 22h30, que é o horário de silêncio. Temos aqui reunião, temos janta, louvor, o banho, o café. Eu estou indo de cima para baixo, mas começamos aqui com despertar, o café. Tudo aquilo que você estava falando, né? Exatamente. Então, tem isso aqui afixado em cada um dos quartos. Todos os quartos. Todos os quartos. Nós temos o cronograma e cada quarto tem um lema, né? Que nem esse quarto. Aqui é a boa vontade. Isso. Então, aqui é o boa vontade. Esse é o grupo do quarto da boa vontade. Isso. E aí é uma meta. Boa vontade é meta. Todos os quartos a gente tenta estimular metas. Porque a autoestima... Não tem quem chegue dentro de uma instituição com a autoestima lá em cima, entende-se. Então, chega fragilizado por causa do álcool, por causa do crack, por causa da cocaína, depressivo, Entende-se. Então, precisa muito. É da boa vontade de querer parar e de querer mudar. Sim. Vamos indo aqui. Então, os outros quartos é a mesma lógica, né? Manter isso é a mesma lógica, né? Tem quantos... Para essa estrutura toda aqui, tu tem quantos monitores que contribuem contigo aqui? A RDC 29, a Regulação de Comunidade Terapêutica, ela pede de cada 10 acolhidos... Cada 10 acolhidos, um monitor. Então, hoje nós estamos com 22. Eu tenho três monitores que trabalham na... Eu tenho quatro monitores que trabalham na instituição. O monitor é o que já passou pelo todo o processo, já está consolidado e está buscando ajudar os outros, já como no seu processo de recuperação, ajudar os outros. Isso. Aí ele se capacita e começa a trabalhar com um acolhido, começa a trabalhar com um recém-chegado. Esse é o método. Então, assim como eu uma vez também passei pela fila, fui recém-chegado, e hoje eu sou coordenador geral dessa casa. Entendesse? Começou o teu processo de recuperação aqui? Não, eu comecei e o meu processo foi em Pelotas. Foi em 2008 em Pelotas. Aí o meu pai comprou essa chácara aqui e fez uma homenagem para mim, eu posso dizer assim. Fica aqui e constrói a tua... E constrói a tua... Constrói a tua recuperação. Já que é isso que nós queremos como família. Nós não queremos mais sofrer e nem ver tu sofrer. Então tu constrói a tua recuperação. Construiu. Graças a Deus, com um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de mente aberta, um pouquinho de serenidade, de persistência, de subir e descer cada degrau, tanto lá de cada canto, pedindo. Estou até hoje Pelotas. Quando tu chegou aqui, como é que era isso que nós todos estamos vendo aqui? Só tinha uma casa ali. Eu só tinha uma casa que era a casa de lazer do pai, que ele vinha para cá passar o fim de semana. Não tinha nada disso aqui, não tinha aqui o chimarró, onde os guris tomam chimarrão. Fogão a lenha para se esquentar aqui. O local onde ficam conversando e, no fundo, contando um pouco das suas experiências também. Porque, na verdade, a recuperação é a troca de partilha, né? Exato. E ela se dá aqui também, não só na reunião. Sentado aqui, como vocês podem ver, tem três, tem quatro aqui. Provavelmente aqui, um grupo aqui senta, só não pode falar sobre ativa. O resto pode falar. Isso é um cuidado que se tem de não ficar, porque isso pode despertar, né? Um mecanismo, a memória química, né? Isso. E daqui a pouco o cara está arrumando as malas, descendo, não sabe por quê. Foi por uma conversa mal realizada. Então, a única coisa que não pode ser influenciada é a papo de ativa, que a gente fala. Isso é muito comum, né? E principalmente no início, né? A pessoa ainda não se desapegou e, pá, uma vez fizemos isso e aquilo, e pá, eu estava doidão, e pum, essa coisa toda. Então, essa norma, ela já é um processo para já ir eliminando essa... De reabilitação. De reabilitação. De neutralizar essa memória química. Aham, saber que não faz bem. É isso que cada um tem que entender, entendesse? Que não faz bem, porque é bem fácil eu parar de usar a droga, mas não mudar meu comportamento. E é um convite para uma recaída. Isso, e aí, quanto menos espera, aí a família deposita toda aquela confiança e eu recaio. E aí, depois, fico se perguntando, mas por quê, por quê, por quê? Porque, muitas vezes, não se permitiu a deixar a recuperação, a recuperação se manifestar. Através de uma partilha, através aqui, ó, que nem vocês podem ver, tem a lavanderia, cada um lava a sua roupa. Pois é, nós estávamos vendo agora aquelas roupas no varal, foram o pessoal que lavou ali, onde as imagens agora estão... Então, ali, estamos vendo os tanques, ali o pessoal se organiza, lava a roupa e é colocada ali. Isso é um sinal para os horários? É, agora eles vão... é um ensaio de louvor. Acabou o café? Acabou o café. Quando tocou agora aqui, o pessoal está se organizando, então, para a hora do voo. Nós vamos dar uma acompanhada ali, Ronaldo. Aqui é as roupas, né, que foram lavadas. Ô, Jefferson, nós estávamos falando... Isso tem norma também, até para... Não pode posar roupa no varal, não pode posar roupa embaixo da cobertura. Tem o dia todo para secar, então, se está seca, recolhe. Se não recolher, isso tudo tem... Tudo é, na verdade, a disciplina é a base, é praticamente espiritualidade. Trabalho e disciplina são as bases do nosso... Dizente em tudo, em tudo. Deus da alimentação, ao lazer, ao trabalho. Se perguntar dentro de uma comunidade, mas por que isso? Tudo tem uma justificativa, tudo tem um porquê.